O lixo que tu jogasse ali. Eu? Sim. Ali é onde? Está viajando. Está vendo em que tu passasse e jogasse o lixo ali? Estive viajando. Eu joguei esse cara e é onde? Parou, parou, parou. Volcot, 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 volcot. Não pode filmar, não pode filmar não. Olha, olha, olha. Salve galera, como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal Então é isso, já deixa o teu like Se inscreva no canal com esse botão vermelho que tem aqui embaixo Também me siga no meu Instagram Que é esse que está aparecendo aí na tela É importante você me seguir lá Pra mandar sugestões de pegadinha E quando o Youtube não mandar notificação pra você Tô avisando lá, hein Então é isso, sem mais enrolação, tamo junto É nóis, valeu e falou Só que enfim te encontrei, ele foi bicho E aí, tudo bom? Agora tá tudo bem, hein O que é isso? É isso aí, ó O lixo que tu jogasse ali Eu? Sim Ali é onde? Tá vendo ali que tu passasse e jogasse o lixo ali? Eu joguei? Sim Tá viajando, eu comi isso aonde? Não tem vergonha na cara não, hein? É escuta aí, que é entoido Paga de doido, dizer que não é que tá viajando Eu joguei esse caralho aonde? Muita gente Então olha assim, não foi o que, filho Pra ver o bicho é Peraí Vocês passaram ali Porque aí, se você perceber, tem três marmitas Isso aí foi vocês que comeram e jogaram no meio da rua ali Vocês têm vergonha? Não, de jeito nenhum Não, tá É tecido de sua mãe que jogou aquele bicho ali Tá ligado? Leva de doido É o cara da sua mãe? Aqui tem alguma otária, filho É Aí vai comer, vai comer na rua, é amigo? É doido, é Doido, é Doido, é doido Apõe logo, apõe Olha, o senhor tem vergonha na cara não, é? O senhor tem vergonha na cara não? Fica que filho, achei, né? E foi? O senhor ainda pergunta o que foi? O senhor passou por ali e jogou esse lixo ali? Eu? Sim Tá indoideando? O senhor tem vergonha na cara não, é? Só foi eu O senhor jogou esse lixo, o senhor passou ali e jogou esse lixo ali Isso que o senhor oferece, eu gosto de caloteiro, viu? Tá indoideando? Esse lixo ali O senhor passou ali e jogou esse lixo Esse lixo é esse, tá indoideando? Eu não sei nem sair daqui O senhor jogou esse lixo ali, rapaz Ali é onde? O senhor não tem vergonha na cara não? Aí é onde? Onde foi que eu joguei esse lixo? Eu saí daqui pra onde? O senhor passou ali e jogou o lixo Pra onde foi que eu saí desse lixo? O senhor não tem vergonha na cara não, é? Indoideando, né? Um pás indoideando, eu saí daqui pra ir pra onde? Lídeo, onde foi que eu joguei? Olha, minha gêmea, eu joguei esse caralho aonde? Não foi tu não? Eu? Sim Puta aí, doida é porra Mas, puxa Eu joguei isso aqui aonde, pô? Onde foi que eu joguei isso aqui? Onde foi que eu joguei isso aqui? Mas é muita cara de pau mesmo É negócio de caloteiro mesmo que você tá fazendo, né? Eu só vim aqui te dar o lixo Porque você jogou o lixo ali na rua, né? Vai tu, mano Que eu joguei esse caralho porra nem Sua, meu irmão Tá viajando, né? Não, não tem arrago aqui, hein? 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 Pera aí, eu não, velho, não Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Pera aí, pera aí, pera aí A senhora com essa idade não tem vergonha na cara, não, é? De jeito nenhum De jeito nenhum Ó, 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 eu vou-me embora Eu joguei Sai daqui pra maconhar, tá ligado? Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Onde foi que eu joguei? Ó, isso aí gosta de caloteiro Onde foi que eu joguei esse lixo? Isso aí gosta de caloteiro O que? O lixo que o senhor jogou ali Tá aí confundindo com alguém, tu não acha, não? Como é o seu nome? Que eu quero saber meu nome? Procura aí, você é nenhum nome aí Conversando água, vai, meu Não, isso aí é o lixo que você jogou ali Tome, toma o lixo que você jogou Vai, vem, tá Deixa eu tirar até a máscara aqui Vai, vem Agora é da próxima vez O senhor não joga lixo no meio da rua, não Eu joguei lixo ali, foi Conversando água, vai, meu Ó, a minha Eu fui ali fazer o que, disse? Pra amidade pro senhor Sabe o que o meu pai disse? Você tá conversando água, meu Não, o meu pai diz assim Eu passei ali agora, foi Não, não tô entendendo Eu passei ali, fazer o que? Eu pergunte os caras ali, eu passei Não, se o senhor tá se alterando É porque o senhor tá errado, né Olha aqui o lixo aqui que o senhor jogou Toma aí, ó Porque assim, certo é certo, né Pergunte ali pra quem jogou lixo ali Eu joguei esse caralho aonde? Vê o que o meu pai disse Como tá errado com essa estressa mesmo Caralho Eu joguei essa porra aonde? Foi de quando eu comi isso aqui Tu tá doida, meu irmão? Tu todo errado na história, bicho Errado de que? Eu joguei esse caralho aonde, meu irmão? Se o senhor jogasse essa porra não Tu tem o que a ver? Se eu jogasse ali, tu é o que? Oi? Tu tem o que a ver se eu jogasse aqui? Eu passei pela natureza, meu filho É só você fazer o certo Joga o lixo no lugar certo Eu peguei essa porra Eu joguei em lugar nenhum não, meu irmão Tá viajando, né Tu ainda quer tá certo, é? Certo Eu vou-me embora Aí eu vou deixar Vai-se embora, leve Leve pra sua casa Não, eu vou deixar ele aí Você joga ele no lugar certo Eu vou jogar Tu deixa esse cara aí Eu jogue tudo O senhor jogou o lixo ali, né Olha Ei Deixa aí, viz Olha Irmão, vai pra lá Vai pra lá, caralho Oxi Eu vou jogar Tu deixa esse cara aí Eu jogue tudo Em mim? Eu jogo Você tem que jogar isso no lugar certo, rapaz Eu não peguei essa porra nenhuma Faço certo Você tá todo errado É, errado Oxi Rapaz, vai deixar esse cara aí pra você Isso é negócio de caloteiro Isso que você tá fazendo Caloteiro? Pelo amor de Deus Deixa aí, né Não, deixa aí Vai, vai Se você deixar aqui, você vai ver Eu não peguei esse cara aí, não Você passou ali Você comeu e jogou no meio da rua Eu não comi isso aqui Nem comi hoje Vai viajando, hein Oxi Mas é muito cínico mesmo Ó, vambora, viz Vai, meu irmão Pega essa porra Não, vou deixar aí Não, vai aqui não Porque eu não comi Eu não comi isso não, meu irmão Tu tá aí doida Você resolve sua situação aí Você joga isso Deixa eu resolver o quê? Oxi, para É por isso que tu tá estressado aí Fala errado Aí fica se estressando, tá? Vai, vai Pega essa porra Complicado tua situação, meu irmão Vamos deixar aí mesmo Não, vou jogar essa porra em você Pegue, pegue, vá, vá, vá Pegue, leve, leve Para, pô Me dê desconto que eu já não me dá certo Não foi você que errou Eu peguei essa porra do meu Não, não, tá bom, tá bom Não, não, tá bom Não, 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 tá bom Ei Já cerrado de novo Já vai sair agora Eu ia jogar em mim Ei, Mariano Vem só que desgraça Dizendo que eu peguei essa porra desse lixo E joguei ali, ó Nem com salto desse Dizendo que eu peguei o lixo Nem comi hoje Ele passou ali, ó Eu tava ali Ele passou e jogou o lixo no meio da rua Ele tem Ele tem Ele tem saída ali mesmo De jogar o lixo no meio da rua assim? Foi ele que jogou Passei ali Ele jogou no meio da rua Ah, menino Se bora eu joguei essa porra não Eu passei ali Ele jogou Eu fui quando ele jogou o lixo, entendeu? Porque assim, pela cara Eu conheço O cara é caloteiro Eu tenho isso pela cara do meu ser Ele vai conhecer pela cara Ei, não faça isso mais não Pelo amor de Deus Ei, pessoal Desculpa a brincadeira aí Sai uma pegadinha, tá? Ah, desculpa a brincadeira Desculpa a brincadeira Não tem nenhum problema com a brincadeira não? Sei não, tem não Sai uma pegadinha Desculpa a brincadeira aqui, ó É que eu tenho um canal de humor no YouTube lá Que lixo eu joguei E aí, de boa? De boa aí E aí, de boa a brincadeira E aí, de boa a brincadeira E aí, de boa a brincadeira